Oiê, eu sou seu vizinho da P156 e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os detalhes de um outlet cheio de itens incríveis com aquele precinho que a gente ama. Se você quer conferir todos os detalhes, então é só vim comigo. Esse aqui é o Liquida Mais Outlet, é a segunda unidade e essa aqui fica em Cotia. Eu fui logo no dia da inauguração pra conferir de pertinho todos os detalhes. A loja já tá aberta, então você também já pode conferir tudo que tem por lá. O espaço é gigante, com muitas áreas e tudo que a gente precisa pra nossa casa e eu filmei tudo pra mostrar pra você. Vale dizer que aqui na Liquida Mais Outlet aceita cartão e você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, o que é ótimo, né? A gente gosta de uma parcela, porque assim a gente pode comprar tudo que tá faltando na nossa casa em um só lugar. Já comecei pela área dos sofás e o bom é que tem muita opção por aqui, um mais bonito do que o outro e de diversas cores. E legal também é que você pode chegar na loja e escolher o seu sofá favorito, aquele eletro, e já levar na hora, gente. Imediatamente, não precisa ficar esperando meses e dias aí pra poder receber o seu sofá, tá? Você já consegue levar na hora e eu gostei bastante disso. E eu fiquei encantado por esse sofá azul, eu amei essa cor, a textura e ele é bem confortável. E se você quer um sofá maior, aqui também tem opção, tá? Olha só, esse aqui, opção de canto, muito bonito. Inclusive, até essas banquetas aqui na frente também são vendidas aqui na loja. Sem dúvidas, esse sofá foi o meu favorito aqui na minha visita na Liquida Mais. Olha só como ele é bonito e perfeito pra você que mora em apartamento e precisa de bastante espaço pra acomodar suas visitas. Ele tem essas linhas retas, essa cor mais clean, e o que faz a diferença aqui é que o braço é mais estreito. Ou seja, sobra mais espaço pra acomodar as visitas. É claro que eu fiz o teste e ele é bem confortável, e por ser um sofá retrátil, a gente tem bastante espaço. Dá até pra fazer uma cama de casal nele pra aquela visita que quer dormir. E esse aqui é mais um sofá com essa cor linda, com o braço mais estreito, o que acomoda mais pessoas no assento. E esse aqui tem o pé palito, dá só uma olhada. Esse detalhe de madeira dá todo um charme, né? Já que estamos mostrando sofás cinzas, tá aí mais uma opção de sofá cinza e esse aqui na versão de canto. Super bonito, né? Ah, vale lembrar que essas mesinhas aí no centro são ótimas pra você colocar aquela manta ou cobertor na hora de assistir o filme. Essa tampa de madeira sai pra você guardar a sua manta. Por aqui você encontra poltronas também, dá só uma olhada nessa poltrona rosa, super bonita, mas não acabou por aí não. Tem mais opções. Aqui você também encontra na opção cinza, que é aquela cor coringa, né? Ou preto, que fica bonito e dá um charme em qualquer ambiente. E até o azul, que eu vou confessar que foi a minha cor favorita. Já aproveita e me conta qual cor de poltrona você teria aí na sua casa. Aqui na loja tem etiqueta em todos os produtos com os valores certinhos, tá? Então você já pode chegar e já ir olhando o preço. Ou se preferir, é só chamar um vendedor que ficam espalhados aqui na loja. E se você acha que acabou, ainda não acabou não, tá? Ainda tem vários itens pra sua casa. Tem mesa, tem eletrodoméstico, geladeira e muito mais. Então olha, não esquece. Conhece aquela pessoa que tá precisando comprar uns móveis, que vai se mudar? Então já indica esse vídeo pra ela e não esquece de curtir pra me ajudar. E é hora de conferir as mesas e cadeiras que tem aqui na loja. Tem bastante opção e eu já comecei mostrando essa aqui, que é super bonita. Detalhe pra esse tampo em vidro, que é a coisa mais linda. Deixa super chique e esse pé todo diferenciado em madeira. Eu gostei demais, e você? Mais uma mesa super bonita, com os pés diferenciados em madeira, que eu gostei demais. Dá só uma olhada nessa forma toda diferente do pé. É um charme à parte, né? Aquela mesa com cara de casa de gente rica e o melhor com aquele precinho de outlet que a gente ama. E se você também é do time que gosta de uma decoração preta, você vai querer a sua mesa com esse tampo de vidro preto bem bonito. Os pés têm o mesmo jeito da outra, então você pode escolher qual você quer aí na sua casa. Com tampo branco ou com tampo preto, com certeza vai arrasar aí na sua casa também. E é claro que eu encontrei a minha mesa favorita aqui da loja, porque eu saio elegendo os meus itens favoritos mesmo. Com certeza, essa mesa com tampo cinza, esse pé todo diferente preto, chamou a minha atenção e conquistou o meu coração. Olha só essa cadeira, que coisa mais linda. Ah, e eu testei essa cadeira, tá? Muito confortável e bem estilosa. Já pensou ela aí na sua mesa de jantar? Você vai arrasar demais, as suas visitas vão ficar impressionadas com a sua sala de jantar e principalmente com o pé dessa mesa, todo diferenciado, super resistente e lindo demais, né? E essa parte aqui é pra você que tá trabalhando em casa, precisa montar um home office ou melhorar o home office e parar de trabalhar no sofá da sala, né? Montar aquele cantinho com uma dessas mesas e com as cadeiras que tem aqui na Liquida Mais Outlet. Tem várias opções de diversos tamanhos. É claro que eu amei essa aqui com esse detalhe mais industrial. Tem opções de cadeiras aqui pra você também. E o bom é que você já sabe, aqui na loja é assim. Você chega, dá aquela olhada, gosta do produto e já consegue levar no mesmo dia, o que é ótimo também. Porque assim como eu, você deve ser ansioso pra deixar tudo organizado aí na sua casa. E é legal que você consegue ver várias opções e eu sempre recomendo fazer aquela visita trazendo uma trena pra medir tudinho, deixar de acordo com o espaço que você tem aí na sua casa. E nessa parte a gente ficou de olho nas cadeiras. Tem diversas opções e elas são bem confortáveis, claro, porque a gente testou. E olha só essa mesa com detalhe mais amadeirado. Gostei demais, com certeza fica com bastante espaço pra você trabalhar aí no dia a dia, né? Dá pra colocar num cantinho aí do seu home office e aproveitar pra trabalhar bastante. Já cheguei aqui nas cadeiras pra dar um olhado e mostrar pra você as cadeiras mais bonitas que tem aqui na loja hoje. Inclusive, sempre chega itens novos, então vale a pena fazer aquela visita na Liquida Mais Outlet pra conferir sempre as novidades. E aqui eu já aproveitei pra mostrar os detalhes dessas duas cadeiras que são queridinhas aí na internet e todo mundo ama demais, porque elas são bem bonitas mesmo. E ficam lindas pra você colocar no seu home office, pra você colocar na sala de jantar. E elas têm algumas diferenças, vê se você consegue notar. O pé parito de uma, a outra tem estofado. Vale a pena você conferir aqui de pertinho e testar pra saber qual vai ficar mais bonita aí na sua casa. E é claro que tem outras opções de cadeiras por aqui, sempre muito bonitas e vale a pena você dar aquela conferida, principalmente pra você aí que tá mobiliando os itens da sua casa. Por aqui tem mais cadeiras de escritório e também tem banquetas pra você colocar na sua cozinha, sabe? Pra fazer aquelas refeições rápidas no dia a dia, pra colocar no balcão. Fica excelente e tem opções bem bonitas aqui na loja. E eu não falei que a loja era super completa? Cheguei aqui na parte dos eletrodomésticos e começando pelas lava-roupas, tem várias opções pra todos os tamanhos de família. Pra você que lava bastante roupa ou pra você que tem menos pessoas em casa e lava menos roupas tem opções aqui na Liquida Mais Outlet. Ah, vale dizer que os produtos aqui são novos ou com pequenas avarias que você pode identificar na loja mesmo. Mas o importante é que aqui na Liquida Mais Outlet eles te dão três meses de garantia. Então dá pra ficar despreocupado. Seguindo aqui, vem dar uma olhada comigo nessas duas lavadoras novinhas e super bonitas, né? É perfeito pra você que mora em apartamento, precisa lavar roupa com mais agilidade. É uma boa opção. E esses aqui foram os modelos de geladeira que tinham aqui na loja no dia da nossa visita. Inclusive, modelos de geladeira side by side que são essas geladeiras que têm duas portas super bonitas que deixam a cozinha bem chique. É claro que quando você vir aqui na loja já podem ter outros modelos o que é ótimo porque na Liquida Mais Outlet é assim. Tem sempre produto novo chegando. Esse aqui é o modelo de freezer vertical. Você já tinha visto? É perfeito pra você que precisa colocar vários itens no congelador e precisa de bastante espaço ou até pra você que tem uma chácara e também precisa de bastante espaço no congelador. E olha só o que eu encontrei aqui na loja. de abridores de vinho super chiques pra deixar o seu jantar ainda mais romântico até na hora de abrir o vinho. Olha só que legal. E falando em jantar, já encontrei esse conjunto de talheres aqui com 12 peças na cor dourada. Super bonito. E tava apenas 10 vezes de 12 reais. E olha só os eletrodomésticos que tinham aqui nesse dia. Tem muitas opções. E claro, perfeito pra você que tá aí montando a sua casa e precisa daqueles eletrodomésticos pra facilitar o seu dia a dia. Tinha até cafeteira, liquidificador e muito mais. Olha só quanto airfryer tem aqui na loja. E airfryer é aquele item que não pode faltar na casa de ninguém. É um item indispensável que facilita demais o dia a dia. Então você já pode vir aqui na Liquida Mais Outlet pra garantir a sua. E olha só, aqui na loja tem tanta opção de item que até uma lixadeira eu encontrei aqui, viu? E claro, muitos outros eletrodomésticos. Então é claro, vale a pena você fazer aquela visita. Deixa nos comentários qual dos itens que eu mostrei aqui hoje você tá mais precisando aí na sua casa. Eu quero saber. E aí, gostou de conhecer todos os detalhes dessa loja? Vai vir aqui fazer aquela comprinha? O endereço tá aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima! 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 Tchau.